Essas lâminas têm cantos entalhados para tornar sua experiência de corte mais suave. O entalhe da borda frontal ajuda a separar as lâminas durante a fabricação, enquanto o entalhe da borda traseira ajuda a lâmina a deslizar facilmente. E um fato interessante, esse entalhe na frente também ajuda a identificar seções não utilizadas da lâmina, apenas um pequeno indicador visual para facilitar sua vida. Quando se trata de lâminas prateadas ou pretas, ambas são feitas do mesmo material, mas as lâminas pretas são mais afiadas e mais adequadas para cortar materiais resistentes, enquanto as lâminas prateadas atingem um equilíbrio entre o poder de corte e a durabilidade. Se você quiser um poder de corte extra, escolha a preta. Quase me esqueci! A única coisa que essas lâminas não foram feitas para cortar é comida. Elas têm um revestimento de óleo à prova de ferrugem, que não é seguro para humanos. Dê uma olhada nesta! Ela está me fazendo vibrar com a infância! Lembro que minha avó tinha almofadas de alfinetes em forma de tomate como essa. E às vezes elas se pareciam mais com uma salada com um pouco de pimenta. Mas acredite ou não, essa salada na verdade tem um propósito. O tomate mantém os alfinetes no lugar, enquanto a pimenta os mantém afiados. Esses pimentões estão cheios de areia, o que ajuda a manter tudo bem afiado. E não se trata apenas de areia. As nozes trituradas também podem ser usadas para manter seus pinos em ótima forma. Observe essa ferramenta com vários bolsos e esse pequeno gancho nela. É um pouco misterioso, mas é realmente muito útil. Eu contei pelo menos quatro aplicações diferentes. Primeira, você pode usá-la para carregar todos os tipos de coisas estranhas, como equipamentos de acampamento ou pacotes pesados. Segunda, precisa torcer um fio ou brincar com nós? O gancho para pacotes tem tudo o que você precisa. Terceiro, esse gancho pode salvar o dia com aqueles zíperes teimosos, como os da sua bagagem. Quatro, é ótimo para fingir ser uma versão econômica do Capitão Gancho. Se você conhece outras aplicações, me conta nos comentários. Usuários da Apple, com esse recurso, vocês nunca mais terão surpresas com a roupa suja. Aposto que você já passou por essa situação pelo menos uma vez na vida. Você lava suas coisas e, quando as tira da máquina de lavar, o tamanho parece servir apenas para o seu gato. A câmera do iPhone pode traduzir esses símbolos estranhos da roupa para você. No entanto, há dois requisitos. Você deve ter o iOS 17 e seu telefone deve estar em inglês. Tire uma foto da etiqueta de cuidados, vá para o aplicativo Fotos e veja os detalhes da imagem. Tudo será automaticamente decodificado e explicado para você. Muitas torradeiras vêm com bandejas de migalhas removíveis na parte inferior. É muito importante fazer uma boa limpeza nessas bandejas de vez em quando para manter a torradeira funcionando sem problemas e evitar qualquer risco potencial de incêndio. Basta retirá-las, sacudir as migalhas e pronto! Você decide onde sacudi-las. Aqueles pequenos compartimentos da bomba de gasolina não são apenas enfeite. Na verdade, eles estão lá para segurar a tampa enquanto você abastece. Esse recurso bacana mantém as coisas organizadas e evita derramamentos ou gotejamentos na alavanca. Portanto, diga adeus às experiências de reabastecimento bagunçadas e olá para uma bomba mais limpa. Além disso, isso torna todo o processo muito mais conveniente e eficiente. Aposto que, às vezes, seu forno fica tão gorduroso e sujo que você pode até ouvi-lo reclamar. Brincadeira! Sei que você é uma pessoa organizada. De qualquer forma, se estiver procurando uma maneira de elevar a limpeza da sua cozinha a um nível totalmente novo, aqui vai uma dica. A maioria das portas do forno tem travas práticas que permitem que você abra a porta para facilitar a limpeza, poupando suas pobres costas do esforço. Quando estiver escorrendo macarrão ou batatas, não há necessidade de se preocupar em transferir tudo para um escorredor na pia. Basta jogar o escorredor diretamente na panela, mantê-lo pressionado e despejar o líquido. Isso facilita muito a vida, especialmente quando você quer guardar a água com amido para as receitas. A propósito, é essencial para o macarrão bem feitinho. Digamos que você tenha conseguido essa joia em um brechó há algum tempo por menos de um dólar. Ela já teve dias melhores, servindo como cinzeiro. Mas você decide que é hora de dar uma nova vida a ela. Veja como fazer com que ela volte a brilhar. Misture uma solução de água fervente, bicarbonato de sódio e sal de cozinha em uma tigela forrada com papel alumínio. Deixe a peça de molho por cerca de quinze minutos. Repita esse processo três vezes. Entre os períodos de molho, esfregue suavemente os pontos difíceis com um pano de microfibra. Após a última imersão, seque a peça e passe um pouco de pasta de dente, bicarbonato de sódio e peróxido. Limpe qualquer mancha remanescente com um pano de microfibra limpo e seco. Enche a água e agora sua peça está praticamente brilhando como um espelho. Essas caixas de papel alumínio têm pequenas abas nas laterais que tornam muito fácil pegar uma folha sem qualquer incômodo. É como um pequeno bônus sofisticado que facilita o uso do produto e garante que você tenha sempre uma experiência tranquila. Os abridores de latas manuais geralmente vêm com um prático recurso embutido, também conhecido como abridor de garrafas. É como ter duas ferramentas em uma. Mas você sabia que esse abridor de garrafas, na verdade, tem outra função útil? Ele pode ajudá-lo a soltar aqueles potes teimosos e difíceis de abrir. Basta levantar levemente a tampa em alguns pontos com o abridor de garrafas e, em seguida, observar como ela se solta sem esforço. Ok, acabei de descobrir que, aparentemente, você deve guardar a primeira e a última fatia de um pão fatiado para o final. É como um hack do pão ou algo assim. Aparentemente, essas fatias finais ajudam a manter o restante do pão fresco por mais tempo, e você não deve comê-las antes de devorar o restante do pão. Portanto, da próxima vez que for fazer um sanduíche, guarde as fatias de pão de forma para o final. Até mesmo comer pão é algo que precisa de uma boa estratégia. Observe aquelas alavancas azuis na prateleira superior da sua máquina de lavar louça. Eu também estava curioso sobre elas e descobri que, na verdade, são pulverizadores de garrafas de água. Elas ajudam a garantir que suas garrafas sejam completamente limpas e enxaguadas durante o ciclo de lavagem. A maioria dos descascadores de legumes tem aquelas pequenas conchas na parte superior para tirar os machucados das batatas. E aqui vai uma dica importante. Você pode usar os descascadores de legumes em ambas as direções para descascar mais rápido, mas a maioria das pessoas se limita a uma direção. Ao usar a mostarda amarela, certifique-se de abrir totalmente a tampa do frasco até ouvir um clique satisfatório. Dessa forma, a tampa permanecerá firmemente no lugar e não atrapalhará enquanto você estiver distribuindo a mostarda na comida. É uma etapa simples que pode tornar sua experiência com condimentos mais agradável e sem complicações. Sabe aquele pequeno orifício na extremidade de sua panela ou frigideira? Bem, ele não é apenas enfeite também. Na verdade, você pode usá-lo como um prático suporte para seus garfos e colheres. Da próxima vez que estiver preparando seu show na cozinha, basta colocar seus utensílios nesse pequeno orifício conveniente e mantê-los à mão. Apenas um aviso para que você se lembre de mudar a direção do seu ventilador de teto de acordo com as mudanças climáticas e também de fazer uma boa limpeza. Vi que muitas pessoas já acharam útil inverter a direção do ventilador acionando o interruptor para as diferentes estações do ano. Portanto, este é apenas um lembrete amigável para que façam isso novamente. Empurrar o ar quente para baixo, puxar o ar frio para cima. Quando estiver comendo pizza, basta rasgar a parte superior da caixa e usá-la como um grande prato. Você pode até mesmo rasgar a caixa ao meio e dobrá-la para guardar as sobras para mais tarde. Por hoje é só! O quê? Quer saber mais fatos interessantes? Claro! Mas você terá que se inscrever e clicar no sino para receber mais vídeos. Estou esperando! Vamos nessa!